bora lá, oh! é muito legal, olha lá, bati para o lado errado salve galera, bem vindos mais uma vez ao canal Gamelog, eu sou Ludo e hoje é dia de unboxing como esse pacote está meio grande, acho que até grande demais para o que veio eu tenho que abrir aqui na mesa da cozinha mesmo é bom que se está grande esse é porque vem bem embalado, olha aí tem bastante coisa aqui para proteger bora ver se é realmente, pera deixa eu gravar, bora ver se é realmente o Wii espera bebê olha, vem vários discos aqui, que legal, eu achei que vinha só o Nintendo Wii, isso aqui é o Nintendo Wii, bora ver o que tem aqui tem uma coisa protegendo aqui me dá esse bisturi aí, bebê parece que aqui é um HD externo, aqui veio um HD externo, eu peguei esse Nintendo Wii, estava anunciado com um HD externo, aqui veio um HD externo, eu peguei 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 um HD externo externo e tal, eu curti o pacote, um ótimo pacote, já assim com HD, com controles e tal, gravei aqui, cabo HDMI, o cabo do Wii não é HDMI, mas ele tem HDMI, um cabo de áudio e vídeo, normal, no Wii, cabo de áudio e vídeo, o que mais temos aqui, nada, aqui é o HDMI, adaptadorzinho, que põe no Wii, para sair direto para HDMI, o ruim é que a saída de áudio é por aqui, ele não sai o áudio pelo HDMI, pelo menos eu acho, né, bora ver, bora fazer o teste depois, galera, olha, ele tem até a caixa, olha só, na caixa, é o Wii na caixa, que ótimo, confesso que quando eu comprei, eu não sabia que ele viria na caixa, vocês sabem como é que é produto na caixa, né, o valor é maior, então, o que tem aqui, tem o Nunchuck, acho que é esse aqui, que é o Nunchuck, beleza, aqui, os manuais, com tudo aqui, olha que maravilha, isso aqui é o que, não sei o que é isso, é o suporte para alguma coisa, acho que é para ele ficar em pé, né, o suportezinho de ficar em pé, aqui é o sensor, aqui, acho que deve ser um negócio para colocar, acho que deve ser uma coisa para colocar o controle na parede, espera, vou adorar aqui, boto o controle lá, não sei, o único Nunchuck eu tive foi por algumas semanas que eu comprei e depois dei para o meu filho e resolvi pegar um para mim depois, está aqui a fonte, o controlezinho aqui, o emote, o emote, o emote, está com pilha, ótimo, parece que é original, o controle, original, e por fim, o Wii, o principal aqui, está aí, bonitinho, olha, esse é o que tem a saída para o Gamecube, é isso, melhor ainda, cara, melhor ainda, nossa, esse deu bom demais, hein, olha só aqui, a saída para os controles de Gamecube, que ótimo, muito melhor do que eu esperava, muito melhor do que eu esperava, tudo na caixa, é tudo bonitinho, tem jogo aqui para caramba, deixa eu ver isso aqui, vou abrir esses jogos aqui, só pelo que está na frente aqui, já valeu muito a pena, então vem o Wii Sports, aqui é o que, não sei, Kung Fu Panda, será que esses joguinhos de Wii vendem nos cameras, igual vendia de Play 2, Shrek, Speed Racer, que é o que, FIFI 2010, será que é FIFI? mod, Mad World, alguma coisa assim, eu não conheço o jogo de Wii, galera, então, aí, FIFI, aqui é o que, Cap, com alguma coisa, Super Mario Galaxy, Resort, Esse jogo aqui, eu ouvi falar que é muito bom, Wii Sports, Resort, Playmobil, eu nem sabia que isso existia ainda, uma capa aqui, alguma coisa, esse aqui, não tem nem nome, deixa eu ver, Red Steel, nunca ouvi falar, Tiger Woods, essa é de Sport, Need for Speed, esse eu não consigo ver, isso aqui, Carros, eu tenho uma péssima experiência com esse jogo, no DS, Mario Kart, Nascar Kart, Madagascar, MotoGP, We Love Golf, alguma coisa, tênis, Red Rumble 2, nunca ouvi falar, New Mario Bros, aqui, esse aqui é o que, Mario Galaxy 2, Tiger Woods, mais outra vez, Mortal Kombat, Virtua Tênis, No More Heroes, e, uma técnica capa aqui, Super Mario Bros, Wii, New Super Mario Bros, Wii, original, será, vou dar uma olhada, na mídia aqui, é, ah, não, com capim, tudo, mas não é original, não, apesar que, eu não sei, como é que é a capa, de jogo, de Wii original, então, já podia saber, bem antes, de olhar a mídia, e, é isso aí, só falta agora, a gente ver funcionando, né, vamos ver se funciona ali, então, pessoal, está aqui, a linda gambiarra, que eu fiz, quase, que eu queimo a fonte, porque, eu tive um outro, Nintendo Wii, que eu comprei com meu filho, e que eu passei mais ou menos, só uma semana com ele, e ele era 220 a voltagem, só que esse aqui, é 110, mas, eu percebi antes, e, ele não estava ligando, no meu transformador, eu tive que arranjar aqui, um estabilizador, daqueles antigos, para funcionar, então, está aí, está ligado ali, no HD, e tal, já coloquei, o DVDzinho, do Wii Sports, aqui, eu percebi, que, aquela caixa, é tipo, uma versão especial, do Wii Sports, ou coisa assim, né, eu não sei, se o normal, já vem com o Wii Sports, mas, está aí, eu tive que colocar aqui, no meu PC, ele está ali, na tela de captura, eu vou iniciar, aqui agora, o, o Wii Sports, espero que dê para ver, mas, de qualquer forma, eu vou colocar o vídeo, aí, a câmera aqui, não está captando nada, mas, tudo bem, vocês estão vendo, minha gambiarra, aí, meu setup game, uma das coisas, que eu mais queria testar, era isso aqui, né, o joguinho de tênis, bora lá, oh, é muito legal, olha lá, vai bater para o lado errado, vai bater errado, vai bater errado, bate errado, bate errado, e aqui, eu tenho que bater, um pouco antes, porque, está dando, um lag, ali, está dando um pouco de atraso, da minha placa de captura, opa, aí, não sei se que é muito divertido, eu vou me divertir demais, está aí, um console, que eu estava doido, para ter um, tive que dar um, para o meu filho, comprar um para o meu filho, acabei gostando, eu nem conhecia, e gostei, para caramba, toma, e mandei para fora, beleza, eu quero experimentar, outra coisa aqui, pronto, já coloquei, um tchack ali, no, remote, e remote aqui, agora sim, agora nós vamos lá, e o que eu mais, estava querendo testar, galera, era, a mira, ó, e olha lá, olha que legal agora, a mira, isso é ótimo demais, muito bom, mirar dessa forma, deixa eu ver se eu consigo, fazer a câmera, pegar aqui, ó, legal demais, mesmo com o lag, aqui que está na minha placa de captura, ainda, fica muito bom, ainda dá para jogar na moral, esquerda, direita, então, é isso aí, recomendo bastante, o Wii, o Wii é muito bom, na primeira vez que eu peguei ele, eu comecei a testar ele, só para ver se estava tudo funcionando, e quando eu fui ver, eu tinha zerado o meu primeiro jogo, no Wii, nossa, o Wii é muito divertido, e por esse mesmo motivo, que eu resolvi comprar esse para mim, e ainda dei a sorte aqui, que era justamente uma versão, que tem as entradas, de controle de GameCube, está para ver aí direitinho, olha que legal, agora só arranjar uns controle de GameCube, o Wii que já era, valeu pessoal, espero que vocês continuem, acompanhando o canal, para mais conteúdo, um abração do Ludo, e até o próximo vídeo, E aí está! Tíralo, está venido! Quem tem? Agárrenlo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho